Bem-vindo ao meu programa Mundo de Tum. O programa é a mídia que oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. O cientista que se muda o serviço para desenvolver vacina Rua Nulo no medicamentos potenciales nulos para combater a covid-19. Os dados recolheram a Federação Internacional de Industria Farmacêutica, que representam a empresa na indústria farmacêutica, baseada na investigação em mundo de Tum. Citaram a análise espanhola EFE no Luz de Tum e a vacina Rua Nulo desenvolveram o mundo de Tum e o combate ao coronavírus. Línea de investigação selou que inclui fármacos imunoterapêuticos. A maioria dos laboratórios farmacêuticos desenvolvem o trabalho de cooperação com grandes redes existentes, que fomentam a investigação biomédica. A maioria dos laboratórios farmacêuticos desenvolvem o trabalho de cooperação com grandes redes existentes, que fomentam a investigação biomédica. Rússia Totalne, da Federação Internacional de Industria Farmacêutica, acrescenta CADAC. Atualmente, há testes clínicos ao aluno nulo. Número, há um andamento de tratamento experimental na vacina do coronavírus. Inclui estudo com a atual covid-19. Inclui relativos ao síndrome respiratório aguda severa, CASARS, no síndrome respiratório médio-oriente, KMERS. Estados Unidos da América aprova ou na testa NBC viabiliza o resultado do coronavírus. Menos Rússia Minutos Sanolores em Lima. A autoridade dos Estados Unidos aprova ou na produção no uso testifone ou de diagnostica moras covid-19 nebe fabricado rússia empresa farmacêutica norte-americana, ABOT, nebe se possibilita o resultado menos rússia minutos no Brasil em Lima. A agência norte-americana para a segurança alimentar no medicamento aprova ou na utilização emergência para o testifone desde sexta-feira. E a deliberação, a agência norte-americana para a segurança alimentar no medicamento explica que o testifone consiste entre as petos ciracelos, que rodea a detenção do ácido nucleico viral ao coronavírus. A Rússia mostra diretas nasais secreções nasofaringes na garganta. A farmacêutica norte-americana, ABOT, nebe responsável da produção testifone. Testifone se for sair resultado positivo em Minuto Lima, no resultado negativo se for sair em Minuto Sanolores em Tolu. A farmacêutica acrescenta testes iracné se disponível e semanou em Centro de Saúde Inebre Selecionado e Estados Unidos, no planeja a sua entrega testes diários em Lima Núluo para o sistema de saúde norte-americana. Além de não, a estimativa catac, se produz testes milões lima cada fulano. O chefe laboratório ABOT pesquisa doenças infecciosas no diagnóstico até ter testes iracné portátis no benefício ONU e fora hospital. Idenê se gera resultado teste detalhado e em minuto deito. Em vez de horas calorão, Idenê se permite profissional de saúde para pacientes, para o diagnóstico para pacientes, para a intervenção necessária e para a prioridade, no bela ajuda a prevenir transmissão adicional bem-mecero. E fato, é que é um vice-presidente do laboratório ABOT, que a divisão pesquisa aplicada a tecnologia no diagnóstico informa, testem-se se for sair resultado imediatamente, lá precisa lor e horas calorão. O que é que é importante para combater a propagação do vírus, não é a dohalo teste para pacientes, não é a minha análise de assistência médica, e é o BOT, Idenau. Ano é um exemplo perfeito, este tipo de teste não é o que produz resultado, o que é o que você precisa, não é posicionado bem-mecer, e o que é preciso. Não é o consultório médico, e o hospital que é a configuração externamente, e da nenhuma plataforma altamente móvel, não é que produz resultado confiável e é tempo barato. Agora, isso é colhido a minuto em vez de horas, calorão ou diga-tão resultado paciente. E a sexta semana, os Estados Unidos ultrapassou na barreira caso a infusão do coronavírus, não é a moto grisão altos e deatnolorescente, não é considerada nessa nação da Holo que não é o número infectado para o mundo. O coronavírus foi um responsável da pandemia da Covid-19, e que a infecção é uma região altos e deatnolorescente, recuperado o região altos e deatnolorescente, não é a matéria, não é a região altos e deatnolorescente, não é a região altos e deatnolorescente. A fim de julho, em dezembro, em dezembro, que surgiu na espalha a abanação na região rota do mundo, e que a Organização Mundial de Saúde declara a situação de uma pandemia. Pesquisador brasileiro desenvolve teste rápido para o coronavírus. Pesquisadores brasileiros E esse teste, então, que detecta os anticorpos, chamado de sorológico, que pode ser de dois formatos diferentes, ele pode ser o teste chamado de ELISA, ou o teste conhecido como teste rápido, ele pode ser feito em qualquer canto desse país, porque a gente tem laboratórios de análises clínicas capacitados no país todo, e mesmo em cidades pequenas. Ele é mais barato, na média, para diferentes tipos de vírus, o teste PCR é cerca de quatro vezes mais caro do que um teste sorológico, então essa é a nossa expectativa também, que a gente reduza o custo em cerca de quatro vezes, e ele pode nos dar o resultado de forma mais rápida. A amostra foi coletada para o ELISA em algumas poucas horas, você pode ter o resultado, e para o teste rápido é da ordem de minutos. O Banco Mundial reconhece milhões de pessoas no Brasil e a Ásia-Pacífico maximizar a linha de pobreza. E em início de semana, o Banco Mundial admite que o crescimento da economia chinesa se tornou drasticamente em 0,1% no MRS no Brasil e a região da Ásia-Pacífico maximizar o Rokia. O Banco Mundial mostrou a previsão que o abrandamento repentino na economia chinesa se tornou drasticamente em 0,1% em 0,1% em 0,1% em 0,1% em 0,1% e da NEMAC a projeção da Roluc com o Banco Mundial afoiar o surgimento do pandêmio do coronavírus que contrasta o crescimento da economia chinesa em 0,1% com o projeto NEM.1. O estudo do Banco Mundial foca a região da região Ásia-Pacífico observa que a combinação em comum dos eventos destrutivos reforçam mutuamente danos econômicos significativos para a nação rota se é evitável. Com o caso do Sinanian a agência em alerta indicador para a produção industrial do país e o crescimento negativo da Roluc que foi em TINANTOLONULU a pandemia foi feito sério para a nação da Roluc que é clio. Sobre o cenário de Roluc em linha base o projeto e a situação atual é o que acontece pelo menos Roluc conseguiu sair de Roluc em linha de pobreza mas é o cenário adverso estima se Roluc e milhões são no restringido que se morrem especialmente vulneráveis no setor turismo e a Tailândia e a Ilha Pacífico inclui trabalhadores textos e a Cambosa no Vietnãm. O NUH até tem crise coronavírus afeta para trabalhadores que Cira e a Mundo Tomac também lá com rendimento quase dólares trilhões do ponto rápido. Relaciona o coronavírus na espalha rola lá e esbanação no território roto e o mundo. Também é dar uma resposta à nacional sobre a pandemia ao coronavírus e a roto se elaborou na escala global na complexidade de crise. Assunto narrou o secretário-geral ONU António Guterres para a jornalista Cira e a sede ONU. Estamos enfrentando uma crise global em 75 anos da história das Nações Unidas. Ita enfrenta a crise da saúde global e da NB diferente de Tébis ou qualquer história da União e a Ritunú Ressin Lima e a Laran. NB espalha sofrimento humano afeta a economia global e não melhora a minha vida. A recessão global e da laruma dimensão recorde quase certeza. A organização de trabalho internacional foi em relato que a taxa valorecida a nação roto e o mundo e o rendimento do trilhões 3.4 do final de Inanê. O Cidane roto crise humana exige solidariedade e a família humana insiste no papel social que faz mal com ela e o Cidane sofrer com ela. A resposta atual é a nível nação Cidane aborda escala global na complexidade de crise. Inanê nesse momento o Cidane exige ação política coordenada decisiva na inovadora e principal economia mundial. O secretário-geral ONU acrescenta hoje em loron emarrote a situação ida na vez sem precedentes nas regras normais se ela aplicatão. Eu chamo os líderes para vir juntos e oferecer uma resposta urgente e coordenada à crise global. O Cidane apelo ao líder mundial ser ato muito que oferece a resposta urgente na coordenada da crise global. A área crítica é a saúde primeiro ida para a emergência da saúde. A nação barra tem uma capacidade de cuidar caso de mamão específico. A saúde é adequada para a necessidade de idosos. Mas a nação rica do CIDA e da resistência à saúde e a supressão, gastos para a saúde tem que aumentar imediatamente onde atende para as necessidades urgentes no aumento de demanda. A expansão para testes fortalece a instalação para o apoio para o profissional da saúde no garante suprimentos adequados onde for a resposta total para as redes humanas no estigma. Enquanto a pandemia Covid-19, o detetado da Rolo que, afinal, fulano dezembro tinha no Rio de Janeiro e a cidade Wuhan, China, em o número infectado que o reto não recuperado a reto de o reto a explica claro o cidadão Sira com a restrição, liberdade e movimento para combater a Covid-19. Organização Mundial Saúde defende a restrição, liberdade e movimento para controle da pandemia da Covid-19 tem que explicação claro o governo, a cidadão Rotobel compreende. OMS mostra pela respeito à dignidade nos direitos humanos. Luz e Conferência e Imprensa neverlize a sede da Organização Irra-Genebra, diretor-geral do OMS, Tedros Ghebreyesus, considera reforça a restrição, liberdade e movimento, ato limita o contato pessoal, não mostra o respeito à dignidade e no bem-estar, mas é a situação que o governo precisa a comunicação com a comunidade. No nosso diretor do Programa Emergência Sanitária, o OMS, Mike Ryan, reconhece medidas que a sociedade não é difícil, também exige o respeito de direitos humanos. Mas bem, diretor do Programa Emergência, não considera alternativa, né, se pior, liu, tampa lá rigor, não é uma bala, não se ralo na falta em contato social, tampa irrazão e decata necessidades econômicas, familiares, não ser selo, ou de remorso o risco contágio. O OMS, mostro, recomenda para o governo roto e remundo, ato comunica abertamente a reforma transparente, ou explica para a comunidade de Sira, quando a restrição iracné, ou de labela prejudica a indignidade no vilo dos direitos humanos. Do agora nação, ato surarece, mas que afetado o coronavírus, onde aplica a estado de emergência, no nível de limita, movimento, população, não considera nessa única maneira, onde cada governo e o mundo aplica, onde controlo da pandemia COVID-19. Número que se é uma nebemate, tamba COVID-19, iha Reino Unido, aumenta ou na barrigo ida, atos ratresing. Tu ir dados nebem forçai, esse Ministério Saúde Britânico, atetan, Reino Unido, resistendo a caso mortal, hamotuk, rihunida, atos ratresing, no iha, ema, rihun, ronulurecid, maquinfetada zona, husi, coronavírus fogo, nebem responsável, husi, pandemia COVID-19. Relação rodados nebem, tu ir epidemiologia, nel Fregussan, husi, Universidade Imperial College London, atetan, pandemia COVID-19, desacelera, onna, iha Reino Unido. Acadêmico no Fiercata, desaceleração, ba, disseminação, COVID-19, nebem, anessam resultado, husi, medidas, distanciamento social, nebem aplica, husi, governo britânico, iha, semanacotuk. Resime, confinamento, iha Reino Unido, aplica, onna, durante, semana, ida, iha, nebem tuir, primeiro-ministro, Boris Johnson, atetan, condição, se ralo, revisão, ha, foi, semanatolo. Coronavírus fogo, ne, responsável, ba, pandemia COVID-19, amate, onna, ema, rihun, tolun, luresi, nen, atus, nen, resen, infetados, rihun, atus, hito, nen, luresi, nor, recuperado, rihun, atus, idalima, luresi. Ha, foi, moço, badahulu, kia, desembro, tinankotuk, surto, ne, espalho, onna, banação, nor, ziang, hoti, mundo, nebem, organização, mundial, saúde, declara, situação, ne, anessam, pandemia. Continente Europeu, ha, número, infetados, rihun, tolun, atus, si, a, resen, mate, quase, a, rihun, ron, luresi, lima. Ha, esse número, né, resista atualmente, número, caso, bot, liu, mac, italia, nebem, ho, vítima, mortais, samotuk, rihun, san, u, atus, hito, resen, no caso, confirmados, rihun, cian, luresi, hito, resen. Tuir, falem, mac, espanha, ha, número, mortes, samotuk, rihun, hito, atus, tolun, resen, no caso, infecção, confirmados, samotuk, rihun, alun, resen, lima, atus, ro, resen. Enquanto, Estados Unidos, é número, infetados, samotuk, rihun, atus, hito, atus, hito, resen, no mate, rihun, ro, atus, lima, resen. Países mais afetados, afunha Itália, espanha, o cinema, que irão, o número, mortes, reportadas, rihun, ro, atus, hito, resen, no caso, rihun, atus, hito, resen. França, i, rihun, ro, atus, hito, resen, mate, no caso, rihun, atus, hito, resen. França, i, rihun, ro, atus, hito, resen, no caso, rihun, ro, atus, hito, resen. O diretor saúdino afirma que já é quase reunido, mas precisa de tratamento de emergência e a unidade de terapia intensiva. Caso grave, é reunido em atosito, precisa de tratamento urgente e unidade de terapia intensiva. A cara que for não enfalicada, terapia intensiva, se a reivindicação, para enxergar uma ruma, o problema respiratório que abala um falha do órgão que é necessário para o ventilador no monitoramento respiratório, de uma surveillance contínua. O diretor da Agencia da Saúde de França apelou para evitar casos graves de atosito de emergência ou de isolamento. Nós combatemos todos juntos a epidemia de covid-19. A gente combate a pandemia de covid-19, que é afeta a ONU na França e a semana. A gente combate a pandemia de covid-19, que é afeta a ONU na França e a ONU na França. resiste a dedo baseada na BEMAT e o hospital, a conta ROSIRA na BEMAT e a UMA. A autoridade competente até na Tempo Bada se hala o levantamento baseada na BEMAT e a UMA. Também a possibilidade de números mortais se aumenta. Profissionais de saúde de Rio de Janeiro, em Rua e a Espanha, infetado o coronavírus. Tiver dados de reforçais de fontes oficiais de saúde e até tem o número de profissionais de saúde infetados com o COVID-19 em Espanha, a moto que a gente não se enrola, a todos os rios se anulorescem, o número 9 e o 1% no Alnulorescim Lima, não se anulam, mas que a evolução diária não recupera. Questão na informa ROSI Maria José Sierra, responsável do Centro de Coordenação e Alertas na Emergências Sanitárias de ROSI Conferência em Prensa em Madrid, que explica o balanço diário com a evolução do coronavírus em Espanha. Questão quando a BEMAT e a UMA usa máscara no contínuo lá o redalão público, o especialista do Ministério do Saúde explica que a BEMAT e a UMA expulsa o vírus. Também o caso principal do NEMAC vai gerar em Arruma ao contato com a BEMAT e o coronavírus. O médico explica que a máscara cirúrgica desempenha papel, que é importante que a BEMAT começa a apresentar sintomas no BEMAT expulsa o vírus. Também é importante que a BEMAT proteja a BEMAT e o BEMAT transmitir vírus no BEMAT e o tipo de máscara que a BEMAT usam os hospitais macaneçam máscara o tipo FPP-203 para protese profissionais de saúde labial infetado vai gerar o contato com os pacientes. A Espanha resiste a caso do coronavírus de que a BEMAT se recupera o RG1 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 de que a BEMAT A Organização Mundial de Saúde preocupa o escala número mortal no disseminação infecção global e provoca o pandemia COVID-19. A Chefe Organização Mundial de Saúde Tedros Adam Ghebreyesus manifesta preocupação relaciona o número mortal no caso infecção e o valor continuou a aumentar inclui a espalha o laisbanação ato surarese no território roto e a mundo. As we enter the fourth month since the start of the COVID-19 pandemic Há foi em Itatama Bafulanghat desde o início da pandemia COVID-19 há os entes preocupantes o escala nebe aumenta o lais no disseminação infecção global. Durante a semana 5 e 6, há me acompanha o aumento nebe significado no número fome nebe atingido quase na São Jouto território no área número mortal nebe do Obruliu e a semana 4 e a loran tu irmãi ita se alcança caso confirmado milhão ida no número mortal rihun de Manolo. Enquanto tu herdados atual número mortal e a nível mundial há muito criado ato no luresing hito ato sida resi no número infecção há muito criado ato sida resi mas beia ema quase rihun ato surua macreco pera ou na húsi COVID-19. China apela para a comunidade internacional há me tem confiança no halo ação que mudo de controle o COVID-19. Presidente Sines, Xi Jinping há a videoconferência do líder de 2020 que convocou a simira extraordinária para a coordenação na resposta multilateral para a pandemia. E a teleconferência se afastar o sinés alerta fundo global total contra surto COVID-19. Há muito momento difícil ou de luta contra surto se não temos assistência no ajuda para o baractebes para o membro comunidade global. A expressão amizade será a minha memória na apreciação dos povos sinés. Principais doenças infecciosas são inimigos são inimigos para a vida no Sáudio não nos lor e desafio para a segurança Sáudio pública global. Se simpimos o submembro de 2020 ato forte ação coletivas também o serviço a moto entre membros de 2020 e o atudo sinal forte não não arranjos institucionais ato nebele e a coordenação macro-políticas anti-epidêmicas. Agora é um momento crucial. Tempo para isso é um desafio no ralo ação rolai. É um convencido que está com solidariedade no assistência mútua e se manhã surto no e para o folimão para malo para o futuro na bilão para humanidade. Simera Zigue 20 preside Rússia do Rai Arábia Saudita Salma bin Abdulaziz Al Saud no conta a presença de Rússia e países convidados incluem Espanha Jordânia Sinjapura Suíça Nações Unidas Banco Mundial Organização Internacional Balon Estado Presidente e Rússia Organização Regional Zigue 20 Composto de Rússia Nação Sanuricência Plus União Europeia No Membro Zigue 20 Representa 2 terços Rússia População O Papa Francisco apoia o pedido ONU quando vai cessar fogo global a todo mundo concentra para combater a pandemia Covid-19 E a domingo nela Rússia Papania Benção Semanal e a Biblioteca Papal Oficial em vez ratou Rússia Praça São Pedro na bloquia ONU e Itália Da maneira o Papa Francisco menciona especificamente apelo nela Rússia secretária Zerral ONU António Guterres Santo Padre Nateta em vírus nela conhece fronteira também apelo a Bema Rússia a tua paraforma hostilidade no favorece criação corredor ou de ajuda humanitária esforço diplomático notar atenção a Bema vulnerável ou de a situação Né Queridos irmãos irmãs Sira e a Louron Hirak Icus Né secretário Geral ONU lança apelo e de acessar fogo global no ato imediato da parte rotu e mundo relembra a circunstância emergência atual quando a Covid-19 não conhece fronteira apelo e acessar fogo global e ato apelo e no no convid rotu rotu a tutu exemplo para formar conflito belissosa estabelecer criação corredor para ajuda humanitária esforço diplomático notar atenção para a situação perigo catak ia compromisso conjunta rode contra pandemia em rotu reconhece iten necessidade rode fortalece laço fraterno anessan membro família ida particularmente cria compromisso fong ida rode ultrapassa rivalidade entre líder nação syra no parte interessada syraceluk resolvido liu russifono ida mag necessário ultrapassa antagonismo no diferença liu russi diálogo no rode bu capaz construtiva e contraste mediante diálogo e construtiva ricerca de la pace tui relatóri us reutas cata da dame marino at os hit ruas nulures in a nivel mundial mag infectado on a coronavírus fong no em m m t ham t criou nulures in to lua to sia resting ma be e marino at us idalima nulures ma recopera on hussi covid-19 cardeal nebebese cliu papa francisco positivo covid-19 cardeal vigario diocese roma angelo dedonati stinang nenulures in halona testa bat coronavírus no resultado positivo questão consider nessa causa da huluk hussi cardeal nebebese cliu papa francisco infectado bavírus ne tur comunicado hussi diocese angelo donatis hospitalizado on hospital gmaili capital italiana tamba is in manas condição estável no tratamento antivirico colaboradores nebebese cliu cardeal nemos colocou isolamento nessa medida preventiva cardeal angelo donatis contato papa francisco pessoalmente participa e a decisão nebe haruka at ut ta igreza rot roma tamba decreto guvernamental conaba paralisação total cardeal nebe zere atividade diária igreza considera nesang ema danen nebe positivo coronavírus e a cidade vaticano entre invitados sirac ne inclui funcionário hus secretaria estado nebe hela casa santa maria submete o na bateste da la rua mais resultado negativo papa francisco mos assegurado on hus virus ne hodila halo contacto rosaranesira tambane se preside misa irredet uma no audiencia geral quarta-feira no oração angelo se transmite o canal comunicação vaticano mostra o na praça no basílica são pedro inclui cancela visita santo padre niamba malta nebe prevista o valor antonio luresign da fulano maio no nemos imprensa diário vaticano lo observatore romano se suspende publicação badaholo cavointina digital o ms até tem pandemia covid-19 italia se estabiliza e tempo badah mas precisa ralo na fat de vigilância necessária o 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 bloqueio nacional na restrição rigorosa e italia durante a semana rua e c se o estabiliza o coronavírus é necessário para acompanhamento vigilante então isso é que a espalha não está no está zero mas o o instato estabiliza não passa para zero e todos não é uma roto colher quando curva ne sai não é morto colher quando estabilização nem questão em sã mac it bela hatum tun la os det bloqueia no hus chela ato diminui número xira la os det estabiliza necessário mac redobra esforço basal de pública ou de diminuir nem se diminuir raci no se obriga nem diminuir tam bane mac na são roto precisa com sempre se for organismo não acrescenta mesmo Itália na nação seracelo que alouna bloqueio total ou de diminuir a propagação da covid-19 mas é difícil e doloroso e a situação é única medida que o governo tem que votar China compromete se for assistência para a nação roto e mundo de luta contra covid-19 China participa luta global contra coronavírus Também o portavoz do Ministério do Estrangeiro até Pekín continua a fornecer ajuda para países necessitados de controlo do coronavírus Lelos é uma outra pandemia inspirada provoca uma maneira trágica que a humanidade com a futuro compartilhada Lá é uma outra que se interconectado é momento que enfrenta a pandemia só que se serviço é muito que seja difícil e a situação é uma maneira de que o povo chinês está lutando contra a pandemia e a comunidade internacional oferece apoio no assistência extraordinária China agradece a Tébis no seu favor e assistência Governo Chinês rejeita declaração se membro governo França negatete se na aproveita a pandemia coronavírus ou de fornece equipamento médico para profissionais de saúde e a mundo toma no comunidade internacional a favor Atualmente empresas chineses aumentam a capacidade de produção no aumenta o reserviço ou de produtos materiais médicos no proteção para sur do covid-19 Líder G20 promete se investe dólares trilhões lima na economia global Líder Sira Hós Grupo Economia Principal Ruanulo KG20 realiza se meira ida o de garantir o Estado Membro se relobou todo o combate ao coronavírus se meira nera se que lóx ne realiza a Arábia Saudita mas be tamba sur do coronavírus reunião e partilha de videoconferência Grupo G20 até se relobou todo preciso onde combate a crise coronavírus no acrescentamos catac se introduz dólares milhões lima e economia global e medidas nacional nesta esforço e diminui o impacto sobre coronavírus na economia Líder organismo compromete se implementa e financia medidas necessárias roto que protege vida minimiza danos econômicos no sociais e evita interferência desnecessária e comércio internacional Líder sirenemos expressa preocupação que risco na siren e frasil principalmente África para a população dos refugiados Também é necessário ter a reforça de segurança financeira global no sistema nacional de saúde Encontro no video conferência presídio do Luray Arábia Saudita Salma Bin Abdulaziz não contamos a presença do ministro de negócios estrangeiro Jordânia Ayman Safadi secretário-geral ONU António Guterres presidente norte-americano Donald Trump primeiro-ministro Itália Giuseppe Conte presidente França Emmanuel Macron inclui líder Sira Salouk Surto o coronavírus dificulta a comunidade de agricultores e a América Latina ato fornece a consumo doméstico População do Rio Reis inobrigatório tem que carantena e uma tampa covid-19 mas agricultor Sira e Bolívia no Colômbia tem que serviço para preparar a necessidade básica no distribuir para supermercado mas que aplicou na medida de prevenção na máscara proteção não evita contato humano mas agricultor bala cumpre regalamento né Agora eu agora Rofier em Rússia Cidade realiza não valoriza agricultor Tamba AMI M IDNB Serviço Atos Sustenta Cidade Rússia Nação Agricultores Departamento Boiaca Km Alto Sura Rússia Estrada Cidade Colômbia Sem menos conhecimento Conaba Tipo Vírus Fone Tamba Cidade Ok Reta Informação Claro Conaba Surto Covid-19 Tamba agora AMI Aberta AMI Lá Tene Tipo Vírus Né AMI Lá Tene Informação Balon Ou Saida Dete La Ije Maida Mac Mai E AMI Ate Foi Informação Conaba Saida Mac Acontece AMI Simplesmente Loque No Governo Atete AMI Continua Serviço Né AMI Halo E Bolívia Colômbia Supermercado Local No Los Asiras Continua Loque Onde Mantém Impressão Conaba Produção Alimentos Atende Consumidores Ato Facilita Agricultor Cira Evita Contágio Covid-19 Congressista No Líder Agricultor César Pachon Hala Visita Agricultor Cira Distribui Máscara No Fornece Informação Conaba Surtuné Né Né Mostra Presidente Interino Bolívia Zianin Anel Sateden Governo Se for Livre Trânsito Transporta Alimento Maide Comunidade Barra Continua Lerik Tambala Transporte Tula Sire Produto Bar Mercado Atualmente Agricultor Cira Hala Colheita Bar Ferro Comida E Planalto Bolívia Bolívia Magnação Agricultor Barra Rua Nulo Iamundo Neber O Procento Rito Nulo Destinada Bar Agronegócio O De Alimento Animal Eta Continua Notícia Desportiva Durante Crise Covid-19 Clube AS Roma Oferece Cuidado Emergência Bar Adepto Vulnerável Clube Futebol Italiano AS Roma Amuto Coorganização Desporto Balom Ia Segunda Ne Haruka Cuidado Emergência Bar Adepto Vulnerável O Diresponde Bar Crise Coronavirus Pacote Cuidado Emergência Ne Inclui Mina Biscuit Mascara Cirúrgica Luvas Proteção Cerveja No Desinfectante Roma Mos Perpara Especial Supreja Batitular Antigo Liou Temporada Eliseu Lorenzetti Lorenzetti Mori Siatina Riun Idato Siar Ron Resentolo Tinang Hat Molog Fundação Romanian Simu Camilla Nebe Asina Husi Avançado Eden De Dzeko Jogo Seria Italia Suspende Ona Desde Lorencia Mars Liuba No Jogador Klubu Barra Que Liga Refere Ia Test Positivo Coronavirus Autor Rere País Ne Hateten Italia Ia Posibilidade Permanece Fechado Semana Ruatan Tama Número Caso Covid-19 Fom Sedau Hat Tudo Diminuição Significativo Itália To Agora Resistona Caso Coronavirus Liurihun Atos Sira Sanolo Nomate Ultrapassona Rihun San Resentolo Pep Guardiola Russo Adepto Sira Obedece Barregra Distanciamento Social Gerente Masester City Pep Guardiola Russo Adepto Sira A total Importância Ato Obedece Barregra Distanciamento Social Ode Bele Impede Propagação Covid-19 Qual Día Ia Uma Barcelona Guardiola Hateten Cada Ema Tem Que Tuir Conselho Médico Enfermeiro No Cientista Sira Ato Ne Su Cidade Tomac Bele Fila Fali O Condição Forte No Dia Cliután Mensagem Ia Vídeo Nia Posta Ia Lorong Hanesan Ia Nib Clube Masester City Mos Lanza Sait Citizens At Home Ode Fornece Noticia Konselho Ba Adepto Sira Durante Krizi Coronavirus Servis Saudi Inglaterra Informa Numerum Mat Tama Coronavirus Ia País Nia To Agora Rihun Rua Atus Tolu Lima Rua Ema Infesão Rihun Ruan Rua Sia No Sira Ne Rekopera Atus Sida Tolun Rese Lima Ia País Natal Guardiola Espanja Numerum Mate Atus Tolu Walun Rese Itu No Kazu Konfirmado Covid-19 Liw Atus Sida Hat Ida Nema Krong Program Memunduh Detong Ita Sormal Vilvalie Disantir Mai Yadeus Música Música Música